Bailar, bailando, Vinícius Júnior Eu entro em campo, convoca e pronto, resolvo tudo O beat é os pão, deixa os reis ter tudo Sei que eu não sou santo, é a tropa do matuto Salve, eu sou a rapaziada da MC, Carvalho do Agulho Vamos gravar uma aqui pro feriado Essa aqui ó Rimas que contagiaram a plateia Bora Eu vou virar DJ nesse momento Olha o volume No nível do teu talento Nunca pego minha conduta Sabe que eu tô na pista Não fique na sua fé Quem é tanto e corretista Tá bom, mas cê é muito cheio Fala pra Geraldo, de planeta você veio Então, tem uma coisa, não usa a mão Eu sou feio, mas eu vou além Por jeito que cê quer saber o endereço Se cê mora lá Parabéns E você fala de caixa no beat, e você sabe que eu tô na rua E caixa no beat, caixou de rua Cê quer seu ritmo E aí, e aí, e aí, e aí Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu O seu arrombado impostor que quer ser você Tá do seu lado E aí Fraco, 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 por isso eu ataco Sabe que daqui eu nunca sumo Ele pode voltar, puxa meu pé, só não leva meu misuro Tá bom, saíram fora não, mas vai sair fora, mas vai sair capiel É tudo das antigas, você não desenrole, eu vou passar a serão na mão e não passei o percoço fora O bordão manda uma pancha, se papai dá um terceiro Porque nós vem mandando o rap bom, nós é cristalheiro Cês acham que é tudo isso, nós mata o mais fraco primeiro Então prepara, que esse terceiro vai acontecer Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater Ele tá raivado porque aprendeu com você Então responde a pergunta, você não dá porquê Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, porque aqui ninguém tá puro Por isso que eu tô trazendo uma revelação Peniparasita, surte para a vista Sou par da Fernanda e mostro como faz Vou te mostrar que eu sou um paraquedas Eu saltei alto demais Esse parasita tem um paraquedas Tem um para-raio, joga na sua cara Só que eu sou o João Pedro, não sou o João Clever Você rima bem, para, para, para Eu não chorei com a morte do Mufasa Olha isso tudo é seu Não, 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 caralho, hoje você morre na minha casa Eu morro na sua casa, eu tô pra tomar O maior campeão da morte eu vou matar Simba, olha de longe a terra dos gigantes Hoje você morreu no cemitério de elefante Você quer o prêmio de MVB, aquele que você não buscou Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desfibrilador Então agora respeita o moço, batem de alto, miga de grosso Você quer o prêmio de MVB, vai ter que arrancar essa porra do meu pesco Eu vou pegar a boca dele, eu vou pegar o meu pesco Eu vou pegar o meu pesco Você tá dando um exemplo aqui Para passar o meu pesco, eu tô querendo um novo Ah, para passar o meu pesco, eu quero um novo Sua assinatura vai virar pano de chão Faz favor, vai me secuzão Jogador profissional, não jogo na segunda divisão Divisão, cê tá de brincadeira O pano de chão vale muito pro filho da faxineira Aê Vou, vou, vou Deixa eu explicar uma coisa Que isso, mano Jogador profissional Já deu de cima de você Mas já pegou Acabou, vai ficar rimando aí uns 30 segundos Não tem nenhum problema Eu chego agora e vim na final te peitando É, é, não tem nenhum problema, mas meu aliado E quando eu parei, eles achavam que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Legal 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 Insmithso Legal E tenta me ganhar o primeiro tiro, essa peruca Pra mim sua rima é só um põe É hoje que assassino, com 10 anos de cor Se eu sou do apuruca, o meu oponente morre Caralho, lembrando o César do boné Quem vê o boné que sobrevive Claro que ele vai falar putaria, ideologia, sexo e crime Favela é isso, meu mano, tu sabe Essa é a minha tropa e eu fecho com 15 Ele devolve o nacional do Coréu e eu te devolvo a costa de 2015 Daora, legal Quem sabe que o mic do sistema é fantoche Eu falo lá na geladeira vazia Enquanto o que você faz é... Só no cocó, você é pior que o popó Te olho e me dá uma modó Meu parceiro agora, eu quero ver se ganha, mas dá uma rima melhor E essa batalha aqui... Pô, rapaz, era lixo Jurado roubando era lixo 3x0 o Magrão, fora o bairro, os caras do terceiro round Tentando roubar de todo jeito pro outro moleque ganhar Outro moleque só mandava rima decorada Só mandava rima dos outros Só mandava rima pronta Mandava rima do Magrão pro Magrão Puta que pariu, esse dia Pô, eu ouço Mesmo assim, tem jeito não O Magrão, quando ele tá... Ah, rapaz, vir jurado até... Não tem jeito não Eu sou Jesus, tô segurando o mundo Mesmo com a mão curada Nossa, essa foi foda pra caralho E assim como Jesus Por Maria Aparecida O primeiro Jesus negro Volta da culpa desse Pô, 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 pô Deu a ideia que Deus vai precisar gritar Rima burra Deus é ne'presente, ne'pretente Ele tá dentro da orelha Ele não grita, ele sussurra Volta pra você, que você Pô, 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 pô Olha as ideias do R.A.P, sem me cobrar na batalha, tô na sua frente, vai fazer o que? Vamos aí, tem mais uma! Enquanto o tipo é uma mina do bicampeão e ela sempre quis ser a lei preta! Negra na pele, a corda pele, tipo eu no mic com a corda marinha e ele, ela tem um fugiu, Ele é uma forçante, oitenta a dia é o que separa o militar do militar, né? Aí, aí, aí família! E três maria no inferno! Ué, eu não tô entendendo, hoje aqui é o caos do... Oitenta a dia é o que separa o militar do equipe, mas a corda tá real no militar, né? Cê leva pavoro, é que cê tá tomando o coro, cala o sabão que engole o choro! E aí, aí, aí! E aí, aí, aí! Eu tenho medo dessa torre, bem melhor do que você Manda o metade de fazer, eu tô esperando você vir com a rima boa Sem maldade você não faz isso por amor, por isso que é que você já está à toa Ele falou que é comemoração que bateu um milhão, agora eu te mando se foder Eu apoio Jesus meu mano, a minha referência tinha dor e era muito mais foda do que você Realmente me conforei arma na minha mão, a minha palavra vale um dia, eu tenho muita munição E também tem um documento e pode, o senhor tá dando um tiro no Guinho, foi Red Shots E também tem um documento e pode, o senhor tá dando um tiro no Guinho, foi Red Shots E também tem um documento e pode, o senhor tá dando um tiro no Guinho, foi Red Shots E aí E aí Você quer uma evocação? Toque? Toque! Evocação do Mal E aí Evocação do mal Evocação do mal Nossa, não gorda É o mesmo que se pode na aldeia e até na LED Mas quem é o maior campeão mesmo? Calma aí, pô Deixa eu rimar Calma aí, pô Deixa eu rimar Calma aí, calma aí Calma aí, cê faz isso aí pro parceiro Que a pessoa fica calmo, calma aí Tá achando que o bagulho é o quê, né Gui? Tá maluco Calma aí, que copiedade de boa Calma aí, só rimar relíquia Não muito velha, tá ligado? Era uma batalha muito velha, tipo 2015, 2016, 2017 Mas tinha uma batalha mais antiga, cê ligou? Tipo, 18 Acho que aquela ali do Moia também era difícil de 17 pra 18, por aí, cê ligou? Algumas mais novas, mas não tinha nenhuma, tipo, atual Esse ano Não tinha nenhuma desse ano, tá ligado? É, pelo menos eu não prestei atenção Não tinha nenhuma rima desse ano Mal vi, ó Ano passado, tá Pra onde? Cara, é maneirinho Muita rima, muita punch É, rapaziada, bosta, né Aquela batalha lá do bagulho lá que tem o... Não esqueçam daquela batalha Que ali é onde tem o... Minha batalha agora que tem vindo Moita Também tem a do Renanzinho com o brinquedo, tá ligado? Porque aquela lá pra frente é que cê veio Mano, eu acho maneiro, muito maneiro Ah, eu achava, né, porque não tem mais Eu achava muito maneiro aquela vibe daquele pessoal ali Cara, é bem que eu gostei, cara Até porque naquela época eu não gostava tanto pra SP Não engorava SP Mas aí eu não gostava dessa batalha, cê ligou? Mas é, pra te falar Que vibe da hora Tá, uma batalha de gostaria que tem gostado antigamente Que vibe da hora Eu falo muito a mesma Eu pulava o vapor, gostava pra cara das linhas, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Braga fatale Tipo, porra Deve ser a boa Muito boa, muito boa Quando o público tá no pente, tá ligado? Tá na vibe Tipo aquela do JP também ali Que tá no JP Qual é o meu nome? Agorete Tá o JP versus Agorete, tá ligado? Essa batalha também é tipo evento especial Pra ele que tem um público Pô, vai... Não gosta de batalha Eventos de batalha o público que vai... Gosta do bagulho do outro Tá ligado? Aí... Provavelmente Primeira vez do JP lá Tinha um Black Pan Tá ligado? Vários pessoal falando pela primeira vez O evento foi da hora pra caralho Então o pessoal tava tudo querendo ter vinho mais mesmo Gritando pras pães Porra Esse evento também foi maneiro Vibe tava Daquele jeito que tava Tipo, pão Gostei Copilha de bolada Rapaziada Veja a Copilha Se é um pouco filiado pra nós Tá ligado? Comenta braba aí Já era Tê